Fala pessoal, tudo bem? André aqui, Cetano Wise So Games, um canal de gameplay onde a gente posta lançamentos, demos e jogos em acesso antecipado para todos os gostos e estilos. E agora a gente vai conferir o game Hell Neighbor 2. Informações adicionais estão na descrição desse vídeo e se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito, continuar recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Novo jogo. Vai ter uma abertura aqui, vamos ver. O cara chegando aí no carrinho. Ah, esse aí deve ser o diário de investigação dele, né? Com certeza. Vai tomar um cafezinho. Suspeito, suspeito. É um gato. É um gato, mano. O cara pegou o menino, não quis nem saber, levou-o lá pra dentro. Só sai. Só sai, cara. Ai, meu Deus. Apareceu um cara do nada ali, velho. Esse jogo aqui, ele é basicamente você explorar a cidade, né? Você explora a cidade. E você tem que resolver os mistérios aqui dos vizinhos. O que eles estão fazendo de errado. Resolvendo vários quebra-cabeças, né? E por enquanto a gente não pode fazer nada. Vamos dar uma olhada no que que tem aqui. Também não. Ah, tem um negócio aqui. Pé de cabra. Pé de cabra. Lá, quebramos. Pega o pé de cabra de novo. A gente tem que pegar isso daqui e colocar aqui. O verde. Ok. Tem uma chave aqui. Aí, é nóis. Tá faltando quantos? Eu não sei. Até perdi o lugar aqui, meu Deus do céu. O control, ele agacha. O espaço, ele pula. Aqui não tem nada. Ah, tem um lugar aqui pra subir. Ah, vamos descer por aqui mesmo. Tá faltando mais... Ah, tá faltando mais azul. Tá faltando mais azul. Vamos ver se a gente consegue achar ou não. Não, não. Não faltava, não. Não faltava, não. Ah, meu Deus. Não adiantou nada. O cara pegou a gente na saída ali. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E aí, fizemos tudo certinho, né? E o cara veio, velho. Já puseram até uma faixa na cabeça dele. O cara tem um... Ele é um investigador profissional. Ela é cheia de televisão. Aqui, pelo que eu entendi no jogo, você não tem um rumo, né? Ah, não. Você tem que seguir essa missão. Não. Você tem que explorar a cidade, né? Você tem que explorar a cidade. Aqui tem o menu dele. Aí, agora aqui, ó. É com esse... A gente solta essa... Essa navinha dele aqui. Ele consegue... É... Olhar a cidade a qualquer momento. É só você usar aquele aparelho dele. Ele consegue ver a cidade. Vamos pegar isso daqui. E o negócio é explorar agora, né? Vamos pegar aqui. Vamos dar uma volta aqui pra gente ver se tem alguma coisa. Mas eu acho que não deve ter muita coisa aqui, não. Vamos descer aqui. Aquela lá é a casa, né? Ela tem uma casa... Essa casa aqui que é do maluco, ó. Essa casa aqui nesse lugar é do maluco, ó. Vamos tentar subir esse... Esse jardim aqui. Fiquei preso aqui, mano. Sai daí do... 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 Do mato, cara. E agora? O que que a gente... Como é que a gente sobe? Como é que a gente sobe nessa casinha? Deixa eu... Deixa eu raciocinar. Eu vou tentar ir pela casa aqui, ó. Vou subir aqui em cima aqui, ó. Vamos ver se essa porta abriu. Aqui tem pegadinha, ó. Nesse lugar aqui tem pegadinha. Ah, agora a gente pode descer a escada. Ah, tem um negócio aqui. Ah, tem um negócio aqui. Não, eu quero... Aí, eu quero isso daqui. O que mais que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar uma escuda agora? Ah, peraí. A gente tem que colocar... Ah, tá. Cadê ele? Com a mão pra cima, né? Aí, desse jeito. Assim? Não, ainda não é não. Deixa eu ver. Não, é pra baixo. O escudo é pra baixo. Aí, desse jeito. Eu quero ficar com o meu pé de cabra. Toda hora troca. E o que que a gente tem que fazer? Vamos ligar. É isso aqui. O jogo é isso. É exploração, né? E tem que evitar ser pego. Né? A gente tem que evitar ser pego pelos vizinhos, né? Que a gente tá investigando. E agora? O que que a gente tem que cortar aqui? Aqui é só isso? A gente só... Acho que é, né? Ah, tem um negócio aqui. Eu consegui uma tesoura, né? Eu acho que é só isso. Não tem mais nada pra fazer aqui nesse lugar. Eu acho, né? Então vamos descer aqui. A gente vai tentar entrar na casa. Essa casa aqui abre? Não. Vamos tentar entrar na casa do doidinho. Vamos tomar cuidado aqui pra eles não ver a gente. Aqui tem uma porta aqui. A gente pode esconder? Ah, pode esconder, ó. Tem uns lugares... Tem uns lugares pra esconder aqui, ó. O cara escutou a gente? Acho que não, né? Bom, eu não tô vendo ele, não. Ó, pegamos um quatro aqui. E onde que a gente tem que colocar isso agora? Nessa casinha? Não, não é. Ah, nessa casinha a gente tem que colocar... Três estátuas. Três estátuas. Três estátuas. Então, onde que coloca ela? É a primeira, né? Então vamos colocar aqui. Ok. E esse quatro aqui? Onde que coloca isso, mano? Ah, tem mais outra aqui, ó. Tem mais outra aqui. Só que a gente não consegue pegar por aqui. Vamos ver se a gente vier... Deixa eu fechar essa porta aqui. Ó, tem mais um... Mais um número aqui. Beleza. Eu fiz barulho ali, mano. Oh, meu Deus do céu. Acho que ele não vai vir, não, né? Acho que ele não vai vir, não. Nossa, a casa do cara é tudo quebrada, né, mano? Ah, peraí. Deixa eu ver se eu... Se eu elaboro um negocinho aqui. Sai, sai, sai. A gente abre isso daqui. Ah, tá aqui, ó. Passa por aqui? Não, não passa. Deixa eu tentar sair vazado aqui, mano. O cara saiu. Eu acho que é a polícia que tá aqui, né? Vamos ver se eu coloco esse aqui agora. É o primeiro. Tá faltando um fotinho ainda. Eu quero saber onde eu coloco esse número aqui agora. Quero saber onde eu coloco esse número aqui agora, mano. Deixa eu fechar essa porta aqui. Eu acho que o cara tá fazendo barulho ali. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá o movimento? Eu não tô vendo ele. Eu não tô vendo ele. O cara fica meio escondido, né, mano? Nossa senhora. Acho que o cara viu a gente, mano. Olha, ele entrou aqui dentro. Ele entrou aqui dentro da sala. Aí, ele aí. Procurando a gente. É a polícia mesmo. É a polícia que tá aqui nesse lugar. Eu acho que ele tá tentando ajudar a polícia. Mas a polícia não pode ver ele também, né? Eu acho que meio que isso. E agora é porque eu queria saber pra onde que ele tá, velho. Se eu sair aqui, ele pode me ver. Ai, pegou. Pegou. A gente volta aqui nesse lugar. Ele tira a gente fora da casa. E toma todas as nossas coisinhas, cara. Ele toma todas as nossas coisinhas. E eu não sabia o que tinha lá, mano. Esse aqui é o lugar que a gente entrou com o nosso carro e tudo, né? Eu não sabia o que tinha lá, mano. Naquele lugar. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo Game. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Continua recebendo mais vídeos gameplays como esse daqui. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL